Daniel o que que a gente vai preparar hoje aqui na cozinha? Costela! E quem que mexe no fogo aqui em casa Daniel? Você! Porque criança não mexe no fogo né? Um quilo e meio de costela. O que a gente vai fazer? Vai temperar. Eu vou temperar com a costela, com a mamãe. Alho, sal. Páprica. Práprica. Açafrão. Cominho. Cominho. E pimenta. E pimenta. Vai ficar delicioso. Costela, açúcar, tripeiros. Alho. Alho. Açafrão. Açafrão. Louro. Louro. Páprica. Práprica. E cominho. Cominho. E esse também é o sal. Pimenta. Vou pôr sal. Vou pôr outro tempero. Eu vou pôr açafrão e cominho. Pode pôr. Vai pôr o que? Alho? Alho. Então põe o alho lá. É, eu vou mexer muita carne de tempero. Vou temperar a carne. Eu acho que já tem o tempero camomã. Já tem o tempero carne. Vão me. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL